Olá, estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo e neste programa nós queremos comentar três termos muito importantes para a ação pastoral da igreja com os jovens. Queremos dizer o que significa e aprofundar o termo pastoral da juventude, pastoral juvenil e setor juventude. A questão dos conceitos é muito importante, muitas vezes andando pelas paróquias e comunidades nós encontramos líderes, coordenadores de comunidades, catequistas e até sacerdotes que fazem confusão com esses termos. A questão da conceituação é muito importante para podermos respeitar o que é e como se dinamiza o trabalho pastoral com a juventude. Quem coloca esses termos não é do Antônio, mas é a ação pastoral da igreja no Brasil. Então vamos lá. O primeiro termo é pastoral da juventude. O que significa isso? A partir dos últimos anos a igreja deixou de falar simplesmente em pastoral da juventude. E o que fez? Ela ampliou a sua visão e consequentemente a sua preocupação em relação ao mundo juvenil, ou seja, a pastoral, ao cuidado da educação, da fé dos jovens. E por que houve essa mudança de perspectiva? Por vários motivos. O termo pastoral da juventude, ele caducou por causa do surgimento ou percepção de uma diversidade de juventudes com características diferentes, contextos variados, diversidade de carismas, variedade de modelos organizacionais e pastorais. A percepção da diversidade, ela é muito importante. Então a igreja muda a sua concepção, muda os termos, porque percebeu a diversidade da realidade infanto-juvenil. Isso é muito importante. Quer dizer que a igreja não é cega, que a igreja não é alienada, que a medida que ela vai crescendo, vai percebendo sujeitos diferentes, realidades diferentes e vai buscando adequar os seus termos àquilo que é mais significativo. A era da diversidade nos proporcionou essa visão tão sensível sobre o universo juvenil, estimulando assim uma diferenciada atenção para com a pastoral dos jovens. Ou seja, percebendo que há uma diversidade de tipos de jovens, uma diversidade de juventudes. Não existe portanto uma juventude, nós vamos explicar isso, mas de fato há juventudes no plural. Por exemplo, a juventude urbana, juventude que vive no centro da cidade, ou a juventude urbana da periferia, a juventude urbana rica, a juventude urbana pobre, a juventude que está fazendo a experiência da drogadição, está na criminalidade. Então nós temos aí o mundo juvenil urbano diferente. Nós temos também a juventude rural, aquela que vive no interior. Eles têm um outro modo de pensar, uma outra concepção da vida. Há também, nesse contexto rural, o contexto da juventude ribeirinha. Eu trabalhei com jovens ribeirinhos. É um outro modo de viver, de pensar, porque eles dependem das águas, dependem do ritmo dos rios, da dinâmica dos rios. Há também a juventude indígena. E dentro do universo da juventude indígena, há a diversidade, por exemplo, de etnias. Há também a juventude afro, a juventude quilombola. Então você percebeu que há, de fato, não uma juventude, mas há juventudes. Nós temos aí uma diversidade de contextos que fazem com que as pessoas, os jovens se sintam de modo diferentes, se organizem de modo diferente, de acordo com o contexto no qual eles vivem. Isso é muito importante, porque a ação pastoral da igreja deve se encarnar, deve se enculturar nessas realidades, nesses vários contextos juvenis. cada uma dessas categorias de jovens tem características, como disse, e sensibilidades diferentes. Eles têm interesses diferentes, têm mentalidades desiguais, têm sonhos diferentes, inquietudes diferentes. Quanta diferença há entre um jovem negro do centro da cidade e um jovem indígena do interior? E de onde provém essa diversidade? Ela vem dos diversos contextos socioculturais, provém da qualidade de vida, da formação que eles recebem, dos referenciais que eles têm, por exemplo, os valores da família, os valores da cultura, valores morais e religiosos. Essa diversidade, então, é muito importante. Nós não podemos, de forma alguma, pensar numa pastoral para os jovens como se fosse um rolo compressor com as mesmas ideias, os mesmos esquemas, a mesma dinâmica para todos os jovens, independentemente do contexto onde eles vivem. O contexto existencial é necessário levar em conta. Recordemos que o Filho de Deus, para salvar a humanidade, ele se encarna entre nós. Muito mais se faz um de nós. Muito mais nos assume por inteiro. Muito mais se faz humano, com exceção no pecado. Então, esse é o princípio fundamental da tal inculturação nos mais variados contextos. É necessário não só estar próximo, é necessário se encarnar, acolher. Isso é muito importante para a igreja em relação ao mundo juvenil. A evangelização deve levar em conta, então, os seus contextos, contextos existenciais, ou seja, como as pessoas vivem concretamente. Porque se elas vivem, por exemplo, passando fome, é claro que não vão escutar bem, não vão acolher a palavra de Deus, porque estão passando fome. Elas, portanto, a partir do próprio contexto existencial, elas têm sensibilidades diferentes. Então, nós precisamos adequar a nossa linguagem. Isso é importante para os sacerdotes, é importante para os agentes de pastoral. É importante, por exemplo, sabendo dessa diversidade, a questão metodológica, a dinâmica da evangelização. É necessário levar em conta isso para vermos quais são as atividades possíveis. O modo de nós nos aproximarmos. Vai ser diferente também o modo de assimilação deles, daquilo que nós pregamos. Vai ser diferente também os processos que devemos propor, o ritmo de assimilação. Por isso, não existe a juventude, mas as juventudes. A partir dessa concepção de as juventudes, então a igreja se torna capaz de repensar a sua metodologia, a sua linguagem, a sua sensibilidade, a sua metodologia para se aproximar com respeito, com carinho. E a partir desse encontro, com esse contexto juvenil diferenciado, propor um caminho, um processo de evangelização. E foi por isso que se passou assim, a usar um outro termo. Deixou-se a pastoral da juventude no singular e a igreja começou a falar de pastoral juvenil. Mudou, não é verdade? Então, pastoral da juventude, nela havia uma concepção de uma juventude específica, genericamente falando. Mas se percebeu que não é a juventude. A juventudes, e se cunhou um outro termo, pastoral juvenil. O que significa esse termo? Esse termo quer evidenciar, não uma categoria de jovens, do ponto de vista sociológico, mas a condição juvenil, com todas as suas características psicológicas, afetivas, culturais, essa percepção psicológica é diferente. Quer evidenciar o dinamismo juvenil, ou seja, a inquietude dos jovens, das juventudes, a alegria, o seu idealismo, a visão de futuro, o dinamismo que o jovem tem, a esperança, os jovens estão focados no futuro, a criatividade, a leveza, a ousadia, a atitude de provocação que os jovens têm, o desejo de novidade. Você percebeu, então, que mudou completamente. Uma coisa é focar no aspecto sociológico, a categoria. Outra coisa, completamente diferente, é perceber um dinamismo juvenil. Então, esse aspecto da jovialidade é muito mais amplo do que simplesmente uma categoria sociológica. Portanto, vale a pena, muito mais do que centrar os olhares sobre uma categoria sociológica de jovens, é melhor perceber uma característica psicológica presente nos jovens. E é isso que é muito importante para a pastoral. Essas características psicológicas estão presentes em todos os jovens, independentemente da sua cultura, do seu contexto sociocultural, independentemente da formação, etc. Ou seja, são todos os jovens que têm esse dinamismo. Todo jovem gosta de alegria, de entusiasmo, de festa e assim por diante. O termo pastoral juvenil quer também expressar o perfil pastoral que nós devemos promover, que nós devemos ter em relação aos jovens. Portanto, deve ser uma pastoral cheia de jovialidade, uma pastoral dinâmica, uma pastoral alegre, uma pastoral criativa, uma pastoral aberta, uma pastoral desafiadora, uma pastoral rica de atividades e propostas, uma pastoral ousada, cheia de serviços variados. E justamente é esse o aspecto da pastoral juvenil que devemos cada vez mais desenvolver em nossas comunidades. Certamente, uma pastoral que não zela pela jovialidade, pela alegria, pela serenidade, pelo entusiasmo, ela não vai para frente. Nós não podemos, de forma alguma, pensar numa pastoral juvenil, ou pastoral da juventude, muito menos, engessada, seca, sem vida, porque os jovens não gostam disso. Então, procuremos cada vez mais fazer com que os jovens sejam jovens e cheios de vitalidade e jovialidade. Muito bem, vamos agora ao intervalo e depois voltaremos com essa questão. Vamos aprofundá-la. Olá, estamos continuando o nosso programa Conversa com o Meu Povo. Neste segundo bloco, nós iremos aprofundar, refletir um pouco mais, sobre o termo setor juventude. No primeiro bloco, nós refletimos sobre a questão e o termo pastoral da juventude no singular e pastoral juvenil. E nós falamos que pastoral da juventude no singular é uma coisa, pastoral juvenil é outra. Pastoral da juventude, juventude como um conjunto de pessoas da faixa etária de 15 a 29 anos, genericamente falando, pastoral juvenil significa o quê? O aspecto psicológico, o modo de ser dos jovens. Então, mais do que pensar na pastoral da juventude como uma categoria específica, nós queremos promover uma pastoral juvenil, ou seja, cheia de valores, de alegria, de entusiasmo, de jovialidade. O aspecto psicológico da pastoral. E o setor juventude, o que é? Pois é, é, antes de tudo, um serviço. Um serviço de articulação, de convocação, de formação, evangelização, experiências de fé e propositividade para as juventudes. Para você ter uma melhor ideia, vamos supor, eu lhe proponho uma visão, uma imagem. Pense, por exemplo, num guarda-chuva. A CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pensa o setor juventude como uma espécie de guarda-chuva. E embaixo desse guarda-chuva, nós vamos encontrar uma série de categorias de jovens. Uma série de organizações de jovens, de pastorais juvenis, né, presentes. E é isso. Ou seja, é um setor que quer abraçar a juventude rural, a juventude ribeirinha, a juventude urbana, a juventude afro, a juventude quilombola, a juventude indígena. É, todos, todas as categorias de jovens e tipos, modelos organizacionais dos jovens. O setor juventude tem como primeira finalidade a evangelização dos jovens. Portanto, independentemente do modo como se organizam e de suas pastorais, queremos evangelizar e formar as juventudes. propõe um modelo de organização, de evangelização, a partir do mundo juvenil, a partir de cada contexto, que é naturalmente orientada por princípios fundamentais. Nós vamos agora comentar alguns desses princípios importantes que regem o setor juventude. O primeiro princípio importante é o respeito ao protagonismo juvenil na diversidade dos carismas. O protagonismo juvenil, isso é muito importante. E é aquilo, talvez, que inquieta a tantos líderes, sacerdotes, catequistas, líderes de comunidades. Deixar que os jovens, deixar que os jovens ajam, deixar que os jovens façam, deixe que os jovens tomem iniciativa. Protagonista é aquele que toma iniciativa, aquele que age, aquele que dá ideia, aquele que provoca, aquele que vai, aquele que vem, aquele que sobe, aquele que desce, aquele que diz, eu estou vivo. Os jovens devem ser protagonistas porque são cheios de vida e de energia. Então, em sua comunidade, respeite, acolha o protagonismo juvenil. Outro princípio importante do setor juventude é a acolhida da sensibilidade cultural dos jovens proveniente dos mais variados contextos. O que significa isso? Significa que a juventude indígena tem uma sensibilidade particular, a juventude ribeirinha tem um modo de ser particular, a juventude de um contexto urbano, seja da periferia ou do centro, tem outra sensibilidade. Portanto, o pároco ou o líder de uma comunidade deve ser sensível e respeitoso para com essa diversidade de sensibilidade das juventudes. E o que fazer? Organizá-las, acolhê-las. É simples. Não podemos dizer todos devem viver deste modo como estou pensando. É errado. Isso seria uma atitude opressora do ponto de vista pastoral. Outro princípio importante do setor juventude é o reconhecimento da variedade de formas organizativas, religiosas dos jovens, que é fruto naturalmente do seu protagonismo, de como eles vivem a própria fé, de como eles são sensibilizados e animados pelo Espírito Santo que mora neles. É, isso aqui é um pouco difícil, né? Reconhecer que tantas vezes esse protagonismo juvenil é uma atitude profética. Deus se faz presente no coração dos jovens. O Espírito Santo move a juventude. Muitos dos nossos jovens já foram, receberam já os sacramentos iniciais, foram crismados, portanto, têm convicções, são movidos pela fé. Então, em uma paróquia, deve haver respeito para com essa manifestação do Espírito neles. O setor juventude também estimula a diversidade de manifestações através do diálogo e da comunhão. Não basta somente acolher os jovens, dizer, olha, venham, sejam bem-vindos, sentem aqui, eu dou para vocês essas responsabilidades. Então, não basta acolhê-los, é necessário estimulá-los para que possam colocar para fora a riqueza que eles têm. Eu digo isso porque são mais de 30 anos trabalhando com jovens na catequese, nas várias pastorais, em escolas, comunidades, na universidade. E eu digo isso por convicção. Quando nós estimulamos os jovens a colocar para fora os valores que eles têm, esse potencial energético, já usei várias vezes essa expressão nesses dias, esse potencial energético positivo, muita coisa sai de bom. Então é necessário fazer isso em casa. Você que é pai, você que é mãe, aposte na beleza, na riqueza do potencial positivo do seu filho. Você que é líder, catequista, você que é sacerdote, pároco, passe a ver os jovens numa outra perspectiva. isso é importante. Outro princípio importante que move o setor juventude é a questão da convocação de todos os segmentos para a experiência do segmento de Jesus. A experiência do segmento de Jesus, ela se dá na diversidade de sensibilidade de cada jovem. Por exemplo, os jovens indígenas têm uma sensibilidade particular, eles se entendem de um modo específico como serem discípulos de Jesus e assim por diante. Então, um bom líder não só convoca, estimula, mas deixa que esse discipulado de Jesus se manifeste de uma determinada forma a partir daquele jeito de ser jovem. Jesus Cristo fez isso com seus meninos, com os doze. Cada um é diferente. Pedro continua sendo Pedro, Tiago é Tiago, Filipe é de Filipe, Tomé é Tomé, Judas é Judas, João é João. Jesus os convoca, os forma, mas não os manipula. Não passa sobre eles um rolo compressor, de modo que todos saem pensando e agindo da mesma forma. Não, Jesus não faz isso conosco. Mas Jesus pediu deles fraternidade, pediu deles a experiência do perdão, pediu deles em todas as circunstâncias a experiência da comunhão. Isso sim, é o mesmo trabalho que nós devemos promover com os jovens nas nossas paróquias e comunidades, convocá-los e sensibilizá-los para que caminhem numa mesma direção. sendo respeitados no seu modo de ser. Outro princípio muito importante que rege o setor juventude é a integração de todas as forças, conservando o vínculo de unidade em suas pastorais, em comunhão com toda a igreja. Às vezes um desafio muito grande para a diversidade de expressões juvenis é a comunhão. Mas se não houver comunhão, também não vai haver igreja. As diversas organizações juvenis correm também um perigo, aquele perigo da dispersão, o perigo do conflito, o perigo da não comunhão. Então, se somos igreja, somos chamados a estar em comunhão. O setor juventude é uma plataforma de encontro para que possam viver bem, viver como irmãos e viver em sintonia com os grandes valores da igreja. E quem faz parte do setor juventude? Há uma variedade muito grande de experiências de evangelização das juventudes. Por exemplo, na nossa arquidiocese, nós temos um total de 46 expressões juvenis. Esse mapeamento foi feito agora em dezembro, quando começamos a pesquisar essa diversidade. As pastorais da juventude têm várias expressões, como, por exemplo, a pastoral da juventude estudantil, a juventude afro, a juventude indígena, mas há também a juventude dos movimentos eclesiais, a juventude das novas comunidades que estão vindo com sangue novo, um novo ardor. Há também a juventude das congregações, por exemplo, as congregações religiosas, tradicionais, não sei, jesuítas, salesianos, lazaristas, barnabitas, franciscanos. Há também a pastoral juvenil que se expressa dentro da catequese, sobretudo a Crismal. Há também a pastoral juvenil vocacional, a pastoral juvenil universitária. Há uma diversidade muito grande. Todas essas expressões juvenis fazem parte do grande setor juventude. Então, é necessário, sim, ter uma percepção ampla da beleza, da diversidade de organizações juvenis. E aqui eu faço uma ressalva importante. Eu gostaria, assim, como referente para a pastoral juvenil, em nome dos nossos bispos, que nenhuma congregação, nenhuma nova comunidade, ou nenhum movimento dissesse nós não queremos caminhar com a Arcadiocese, porque assim seria um atentado contra a comunhão. O projeto do qual nós estamos falando, do setor juventude, é um projeto que respeita a diversidade de carismas, mas convoca todas as expressões juvenis para caminharem em comunhão. Isso é importante. Dessa forma, nós somos verdadeiramente igreja, respeitando a diversidade de carismas. E qual é o público beneficiário do setor juventude dentro das mais variadas organizações juvenis? O público, naturalmente, são os jovens. Os jovens na faixa etária de 15, 29 anos, como a igreja pensa, que estão presentes nos mais variados contextos. quantos e quantos jovens estão fora das nossas comunidades? Portanto, nós temos jovens dispersos, jovens isolados, jovens na criminalidade. Todos esses jovens fazem parte do setor juventude. Que bom! Nós concluímos assim mais um programa refletindo sobre essa importante compreensão desses termos. Que Deus o abençoe. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus que é Pai, eu vouPR explorar todas essas especilegas até a chance fazer um ano Maia de Pai Aprendendo Oi Ok Legenda Adriana Zanotto